Mais um site incrível com inteligência artificial que você precisa conhecer, galera. Mano, tem muita coisa legal. Esse aqui é mais focado para quem é criador de conteúdo, tá? Amazon Easy, não sou. Você também pode dar uma olhadinha, que vale muito a pena. Então, já curto muito quando você gostei, inscreveu esse canal, ative o sininho aí, comentem no vídeo que ajuda muito o engajamento do vídeo e do canal. Então, vamos lá. Show de bola, estamos aqui no PC. Vocês podem acessar pelo celular também, tá? Tem aplicativos dele no Android e no iOS também, ok? Vamos aqui no navegador. Você escreve aqui, ó, pixelcut.i, né? De AI, de inteligência artificial. Vamos abrir aqui o site. Mano, achei muito legal o site, tá? Esse site aqui resolve meus problemas de remover fundos de imagem. Olha só que bacana. Vamos aqui clicar com o botão direito do mouse, traduzir para português, ok? E vamos lá, lembrando que o site é gratuito, ok? Aqui tem várias coisinhas que vocês podem dar uma olhadinha. Show. Vamos clicar aqui, ó, experimente o pixelcut. E aqui estão as ferramentas. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse e traduzir para português, né? Claro, tem a versão Pro aqui também, que vai liberar mais coisas. Caso você queira dar uma olhadinha, vale muito a pena também. Show de bola. Então, tem aqui, ó, removedor de fundo, borracha mágica, ampliador, sessão fotográfica com inteligência artificial, recoloreir uma foto. Esse aqui é muito bacana. Edição em lote. Criador de fotos de perfil. Isso aqui é muito bacana. E escritor mágico. Esse aqui é legal para você criar descrições para seus vídeos. Mano, isso aqui eu já logo vou mostrar para vocês. Vamos clicar aqui, ó, removedor de fundo. E basta você vir aqui e carregar uma foto. Pode carregar qualquer foto aí para você remover o fundo, tá? Então, vamos escolher uma foto aqui. Vamos aqui em imagens. E eu vou escolher esta foto aqui, né, galera? Vamos clicar aqui em abrir. E você aguarda fazer a mágica aí com apenas um clique. Olha só que bacana. Já removeu o fundo. Aqui tem outras opções. Caso você queira colocar um fundo específico, né, de alguma cor. Ó, você pode alterar. Fundo transparente. E você pode adicionar uma sombra caso você queira. Isso aqui é muito bacana. Você consegue colocar tanto na horizontal, vertical. Aumentar o borrão ou diminuir. Muito legal. E a opacidade. Deixar mais escuro ou mais claro, né? Muito bacana. Vamos deixar assim, ó. Um pouco mais escuro. Show de bola. Gosto de você clicar aqui em baixar em HD. Baixou. E aqui está a sua imagem em alta qualidade sem fundo, né? Para você utilizar aí nas suas thumbnails ou em qualquer outro lugar. Muito bacana. Vamos voltar. Tem a borracha mágica, né? Caso você queira apagar algum objeto aí de fundo. Vamos aqui abrir. Vamos apagar aqui nossa almofadinha, né? Que ela não está centralizada. Agora está. Viu que mágica, galera? Onde eu ensino para vocês? Vamos aqui abrir. E show de bola. Vamos ver como vai funcionar. Aqui você pode escolher o tamanho da sua borracha. Ó. Tem 100% e 10%, né? Vamos deixar aqui, ó. Mais ou menos em 40%. Vamos aqui apagar. Vamos ver se ela vai apagar corretamente. E vamos aplicar aqui borracha mágica. Vamos aguardar um pouquinho. E já apagou. Só que não ficou 100%, né? Passar novamente aqui, galera. Agora sim. Agora deu uma boa melhorada. Podemos passar novamente. E aplicar. Show de bola. Agora sim corrigiu bastante, tá? Então, tem essa borracha mágica aí que você consegue apagar objetos. Tem ampliador de imagem, né? Caso você tenha aquela imagem pixelada. E você está vendo. Poxa, tem como melhorar essa imagem? Você pode utilizar este site aqui. Então, vamos escolher uma imagem pixelada aqui. Essa aqui do seu madruga, galera. Será que vai dar boa? Não sei. Vamos abrir aqui. Vamos aguardar um pouquinho. É, deu uma mínima coisa melhorada. Vocês podem utilizar o upscale de 2x até 4x. Vamos ver aqui em 4x. É, aqui já deu uma boa melhorada. Mas tem alguns bugs, né? Então, vai depender muito da imagem. Se for uma imagem muito, muito, muito ruim. Como essa aqui. Não tem a qualidade muito boa, né? Não vai ser algo... Poxa, realmente melhorou. Mas tem um vídeo aqui no card mostrando um outro aplicativo que, lá sim, realmente melhora imagens de baixíssima qualidade. Dá uma olhadinha lá, ok? Vamos testar o outro. Aqui você pode recolorir. Olha só que bacana. Vamos escolher uma foto minha aqui, ó. Essa aqui sem fundo mesmo. Vamos abrir e olha só que legal esse recolorir aqui. Cara, inteligência artificial hoje em dia é uma mão na roda. Então, olha só que bacana. Aqui vai ter duas imagens. Uma pegando só a sua camisa e a outra a partir do seu boné. Um exemplo, né? E eu posso vir aqui e trocar a cor aqui da minha camisa, tá? Legal, né? E aqui tem outras configurações que vocês podem fazer, né? Olha só que bacana. Posso aumentar um pouco aqui. Barbie. Agora vamos pintar o boné de rosa também. Muito legal, né, galera? Dá para você recolorir também aí uma foto, né? E aqui tem outros modelos, né? Edição em lote, criador de fotos de perfil, né? Caso você queira criar um avatar como esse daqui, ó. Tá? Aqui tem outros modelos que vocês podem utilizar. Tem alguns que são pagos, tá? Mas tem um monte de modelos aqui que vocês podem dar uma olhadinha. O que eu mais gostei foi esse aqui, ó. Escritor Mágico. Vamos clicar aqui. Ó, tem a descrição do produto, hashtag, slogan, missão, obrigado por e-mail, título do texto do anúncio, e-mails de boas-vindas, depoimento de urgência artificial e e-mail de reembolso. Ó, descrição do produto, como vai funcionar. Nome do produto, você coloca aqui como, por exemplo, vou colocar aqui, teclado gamer, ok? Principais benefícios do produto. O teclado é mecânico, tem RGB, é sem fio. Você coloca aqui, ó, RGB, sem fio, mecânico e 60%. Vamos gerar, que vai gerar uma descrição do produto que você colocou. E, olha só a descrição. Que bacana, galera. Mano, show de bola, né? Ó, apresentamos o teclado gamer. O melhor teclado para jogos que combina estilo e funcionalidade com o seu recurso de iluminação RGB. Sem fio, mecânico e 60%, né? Mano, basta você clicar aqui em copiar e colar aonde você quiser. Só uma coisa, galera. Se você clicar aqui em copiar e a página estiver traduzida, ele vai copiar em inglês, tá? Ó, copiou em inglês. Para você copiar em português, você clica com o botão direito do mouse e traduzir a página. Vai ficar em português, né? E você vem aqui, ó, seleciona o texto. Clica com o botão direito do mouse, copiar. E aí sim, vai ficar em português, ok? Então, esse aqui é o site que eu super recomendo vocês conhecerem. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou!